Seria possível voar de Norte para Sul e de Sul para Norte, sem bater numa parede de gelo? Música Antes de começar o vídeo de hoje, uma correção importantíssima no último vídeo. Eu falei que as velocidades angulares eram diferentes quando eu dei o exemplo do disco de vinil. Na verdade a velocidade angular é a mesma, o que é diferente é a velocidade tangencial. Desculpem a falha, tá? Então quem percorre o maior raio tem uma velocidade tangencial maior do que quem percorre o menor raio, no caso aquele 747. Infelizmente o YouTube não deixa você corrigir um vídeo depois que ele já subiu e foi assistido, então tem que dar correção em outro vídeo, tá bom? Música Então hoje vamos continuar falando sobre rotas de aviões. Quem viu meu vídeo sobre a Diro, passou a entender essas rotas esquisitas que as vezes aparecem nos mapas, não é? Afinal de contas eu expliquei direitinho como é uma navegação num globo terrestre. Expliquei direitinho aquela rota que sai de Dubai e vai para Los Angeles. E eu também falei do sistema inercial que ele só funciona porque a Terra gira. Só isso já seria suficiente para acabar com essa falácia ridícula de que a Terra é plana. Mas vamos dar uma chance para esses rapazes estranhos. Por exemplo, se você continua acreditando em Terra plana, você vai me dizer que aquela rota do avião saindo de Dubai e indo para Los Angeles é plenamente compatível com o mapa da Terra plana. E aí, o pessoal da Terra plana pode argumentar com aquele meu outro vídeo, que está muito claro aqui ó, Dubai fica mais ou menos aqui e São Francisco fica mais ou menos aqui. Logo, como todos os voos na Terra plana são em linha reta, conforme o rapaz disse aí ó... E todas essas rotas onde eles estão bêbados, quando você passa para o mapa da Terra plana vira exatamente uma linha reta. Aí você fala, faz sentido. Então é só traçar uma linha reta de Dubai até São Francisco. E quase faz sentido, né? Porque na verdade, vem por aqui o A380. Mas, olha só, dá para ir, passando quase no Polo Norte, de Dubai para São Francisco. Só que vamos ver um negocinho aqui ó... De acordo com o Flight Radar, esse voo demora uma arredondar aí, aproximadamente 15 horas. Tá? Isso dá... Vamos arredondar novamente, aproximadamente 7 centímetros, 15 horas de voo. Então vamos lá, 15 horas de voo igual a 7 centímetros no mapa. E aí Aぐine Per actualidade Vai E aí Vai Vai Então, vamos ver um outro voo aqui, este voo entre São Paulo e Joanesburgo, que fica mais ou menos aqui. Vamos ver quantos centímetros dá essa distância em linha reta, porque todos os aviões voam em linha reta na terra plana. Então, isso dá 7 centímetros e meio, então, 7,5 centímetros tem que ser maior que 15 horas de voo, não é? Só que olha, na verdade, o tempo de voo entre São Paulo e Joanesburgo. Ops, e não é que está faltando? Ué, como pode o mapa de vocês dizer que 15 horas não dá para cobrir uma etapa só de 8 horas? O mapa de vocês está errado, então? Por favor, deixe um comentário aí explicando isso, tá? Agora, vamos ver isso no globo. Dubai até São Francisco. Dá esse tamanho aqui, ó. Vamos fazer sem cortes, mas eu tenho que cortar aqui. Então, isso aqui é equivalente a 15 horas de voo. Vamos ver novamente, já que o negócio caiu ali, e vamos me acusar de alguma coisa, né? Olha lá, está em cima de São Francisco, e vem até a Emirada dos Árabes. Então, isso aqui é 14 horas e meia de voo. Vamos agora botar aqui embaixo. Saindo aqui de São Paulo, e indo para Joanesburgo, que fica aqui. Olha só! Sobrou um monte de linha. Sobrou isso aqui. Então, se isso aqui tudo são 15 horas de voo, e pelo flight radar a gente viu que isso dá 8 horas e pouco, e eu só passei um pouquinho da metade, nossa! Aqui no globo, dá certo. Por que será, hein? Vou dar uma dica. Agora, talvez a Terra não seja plana. Para esses caras aí, é impossível fazer um voo do Chile até a Austrália. Agora vem a pior parte. Ou a melhor. Os gênios dizem que, aqui de Santiago, por exemplo, você não consegue ir para Sidney sem fazer escala. Agora, por que não dá de norte a sul? Porque a Antártida não é o polo sul. Ela é um paredão cercano, você não sai. E me parece bem óbvio que não, de acordo com esse mapa. Afinal, 15 horas de voo, aqui, ó, já está no limite da autonomia dos aviões. E fazendo uma linha reta, nós temos 13,5 cm. É óbvio que você vai ter que fazer uma escala em São Francisco para poder seguir para Sidney, não é mesmo? Porque, de acordo com os caras, não pode se voar para o sul, moçada. Porque senão bate num muro de gelo. Essa parte do muro de gelo, na parede de gelo, é o que eu mais me divirto. Então, como é, senhores terraplanistas, que vocês explicam este voo da Cantas? Ele sai de Santiago, vai para o sul, e misteriosamente ele aparece aqui em Sidney. E sabem quanto tempo de voo? Olha aí, ó. Vocês podem me explicar como este voo é possível aí nos comentários? Agora, vocês lembram o tempo de voo entre Santiago e Austrália, certo? Então, vamos botar aqui, ó. Santiago. Indo pelo Polo Sul. Cadê? Tem que passar aqui por trás. Desculpem aí, tá? Chegando em Sidney. Olha só! Vamos ver isso aqui, ó. Então, ele está em cima de Santiago, aqui na estrelinha. E aí, eu estou indo pelo Polo Sul. Chegando em Sidney. Sobrou uma horinha de voo. E, de acordo com o Flag Radar, vejam quanto tempo demora um voo entre Chile e Austrália. Todas as horas que são muito estranhas no mapa da Terra Redonda, todas, sem exceção. É impossível voar para o sul, não pode fazer isso. Bem, meus gênios da Terra Plana, o que vocês me dizem agora? Existe um voo da Cantas que sai do Chile e vai para Austrália passando pelo Polo Sul. Em 13 horas. Tem como vocês me explicarem esse voo? Se tiver, deixa aí no comentário. Eu vou ler com o maior prazer, se houver uma explicação para isso, tá bom? E para vocês, pessoas normais que acompanham o meu canal, essa é a última vez que eu estou falando de Terra Plana, tá? Mesmo porque, né? Eu sei que é uma perda de tempo falar nisso, assim... Essas pessoas são surdas. Muita gente não ouviu porque não quis ouvir. Eles estão surdos. Mas, ao mesmo tempo, dá uma agonia aqui de ver que tem jovens que, por acaso, caem num canal de um ignóbil desses que fala que a Terra é plana e acaba recebendo um monte de informação errada e passa a agir errado na vida, porque já recebe informação errada. Então, isso me dá uma agonia, assim, que eu tenho que fazer um vídeo perdeu pouco tempo, que eu já tenho, só para falar o óbvio, que a Terra não é plana, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo!